Olá pessoal, daqui Newton. Para quem está à espera de um vídeo de galhofa, sim, mas é mais sério que isso. Porquê? Porque vem-te chamar a atenção para a doação de sangue. E pá, deem sangue, não custa nada. Dá-me uma picadazinha, pá. Se tiveres filhos vais dizer o quê? Ah, não consigo aguentar uma picada. Estás armado em menino, ok? Vá lá. Para terem uma ideia da importância da doação de sangue, por exemplo, o caso do Hospital Gaia Espinho, precisa, para assegurar os tratamentos, 30 doações por dia, pá. Vá lá. Deem sangue no Hospital de Gaia, savem vidas, deem todos os hospitais da vossa área de residência, pá, façam-se a vida, não custa nada. Ou é isso, é um gestal meu, e olha, com um gestal meu dói muito mais do ar de sangue, está bem? Portanto, vá lá. Vamos a isto. Bora.